Bora pro último duelo de jurados da temporada E eu quero saber quem vai se enfrentar na nossa arena De olho no paredão, que eu quero saber quem vai cantar Olha! Margarete e Conrado Que duelo lindo Venha, Conradão Venha cantar pra gente Margarete, meu amor, vem cantar pra gente Eu quero ver Que lindo que vai ser, gente Conradão e Margarete Pessoal, a votação tá aberta, tá? E você de casa vai ser o jurado desse duelo sensacional, tá? Pra escolher o seu favorito, é só ir no r7.com Ou então você pode apontar a câmera do seu celular Pra esse QR Code que tá na sua tela Vota quantas vezes você quiser, tá bom? Pode vir os dois aqui, Margarete e Conrado, sejam bem-vindos Vai ser uma coisa tão fofa, tão linda ver esses dois aqui Pô, vamos ver o que vocês vão cantar? Bora ver? Vamos ver, vamos ver Então vamos ver aqui, pode mostrar Olha, Radinho de Pilha Aquelas músicas que a gente ouve na rádio Que a gente adora Margarete, tá preparada, meu amor? Tô, mas é tão lindo ver isso aqui É muito bonito Então, aquela encarada romântica com Margarete Não, romântica, Conrado E aí, Conrado Aí Então, luzes do duelo de jurados Deixa, 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 deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Agora eu quero ouvir Diga que meu pranto é guardia Mas não esqueça que você foi minha um dia Diga que já não me quer Negue que me pertencer Que eu mostro a boca molhada E ainda marcada Pelo beijo teu Comemorou o beijinho Teu sorriso Prende nebria E entontece És vacinação Amor 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 Mas tudo passa Tudo passa E nada fica Nada ficará Amor So se encontra A felicidade Quando se entrega O coração E o sol Nas manhãs De setembro Eu quero sair Eu quero falar Eu quero ensinar O vizinho a cantar Eu quero sair Eu quero falar Eu quero ensinar O vizinho a cantar Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs De sedentro Devias vir Para ver os meus olhos tristões E quem sabe sonhar Os meus olhos O fim Que coisa mais linda! Conrado e Margareth! Parabéns para os dois, vocês arrasaram Foi muito lindo Foi lindo, foi lindo Obrigado, gente, obrigado Foi muito lindo, vamos lá Vamos lá, que agora é o público que decide E você que está em casa, continua votando no seu favorito Daqui a pouquinho a gente confere quem venceu esse duelo lindo de assistir Gente, é hora de saber o resultado do último duelo de jurados da temporada, né? Margareth ou Conrado, quem será que levou a melhor, hein? O Brasil votou E quem vence o duelo de jurados é você Margareth A mãezona dos nossos jurados Troféu espirra de queijo Vai, vai, vai agora o que mais?" Amém Obrigado H may Allah Tchau O